Pai e Maria Mãe abençoada Virgem Imaculada Ei, Santa Semente do Amor Maria, Mãe de Deus És cheia de graça Santo é o fruto do teu ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Maria E concedeu amor Ei, Cristo nosso Senhor Padre Se neveu Se neveu Se neveu O Caipurno O Seca dores Maikeita Amém Amém